Super Mario 3D World! E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie! Eu já tô trazendo pra vocês mais uma gameplay desse lido maravilhoso e cheio de fogo, o jogo Super Mario 3D World! Nossa saga sensacional, que a gente já tá praticamente zerando aqui o jogo, pelo menos eu acho isso, né? Que esse castelo tá aqui logo na nossa frente, não é capaz se a gente não tá zerando ele aqui no sétimo mundo. Que tá difícil pra caramba, no último episódio vocês viram aí, até o Super Toad teve dificuldade pra passar de uma certa fase ainda, de uma certa porcaria de fase e depois de uma outra porcaria de fase aqui também. Mas quanto aos chefes, a gente foi até que bem, matamos todo mundo e hoje quem vai dar uma lição de moral aqui, que vai realmente mostrar pra gente quem que manda nessa treta é a nossa querida Peach. Ela vai ter essas fases pra poder passar e vamos ver se a gente consegue ir até o castelo ou pelo menos passar o castelo com ela. Será que a gente consegue? Vamos ver, vamos ver, vai tudo depender de quanto tempo eu vou demorar pra passar esses treinos. Mas antes de tudo eu queria agradecer mais uma vez a vocês aí pelo feedback em todos os vídeos dessa série Super Mario 3D World. Cara, tá sendo divertido demais gravar cada um desses vídeos e depois ver o feedback de vocês, ver os comentários, ver a resposta de vocês, as minhas piadas aqui também, a minha tentativa feia de ser um bom jogador de Mario. Tá sendo muito legal mesmo. Valeu mesmo, pessoal. Por essa companhia, essa série de líderes maravilhosa, vamos pegar uma fase logo aqui de uma vez? Vamos no quê? Na fase da água ou na fase do fogo? Vamos começar no fogo, né? Pra gente não dar choque térmico, sair do frio pro calor que dá choque térmico. Agora do calor pro frio não dá não, mentira, dá sim. Vamos pegar aqui a princesa, princesa Peach. Vamos lá, minha filha, é contigo. É a Peachzinha, né? A Peachzona não, é a Peachzinha que vai dar um jeito aí pra gente. Vamos ver se o poder de voar dela serve pra alguma coisa mesmo, né? Já começa bem, começa bem com esses bichos aí que esmagam a gente. Depois aqui leva a gente pra um alto. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. É sempre bom dar aquela olhada, né? Tem umas sombras aparecendo ou nada ali. Isso aí tá me preocupando, velho. Ah, aqui ó. Vai ser bom usar a Peach de qualquer jeito, porque o fato dela voar vai dar pra gente algumas vantagens aqui, hein? Pelo menos é o que eu tô sentindo, velho. Vai dar pra gente algumas boas vantagens. Aê, matei esse bicho. Vamos pra cá agora aqui. Vamos pra cá, vai, 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 Peach. Aê, Peach. Achei até que eu tinha morrido, mas não. A Peach não morreu. Boa. Vamos pra cá. Vamos ver aqui embaixo se tem alguma coisa que eu consigo fazer. Não, é só ficar parado aqui mesmo. Tem nada de muito bereza aqui, não. O negócio aqui é esperar. Nossa, dei mole, dei mole, dei mole. Dei muito mole. Volta pra cá. Eu vou esperar aqui, né? Aqui pelo menos eu... Ô, nossa, que lixo. Calma aí, Peach. Calma aí. Vou até virar essa câmera. Não pode virar a câmera. Não faz comigo, não. A câmera aqui ia me salvar, velho. Mas tudo bem. Então eu vou mais pra trás um pouquinho. Pelo visto eu perdi já um lugar de estrela ali atrás. O Power Up que me dariam ali com certeza ia me ajudar a subir naquela outra parte da fase. Mas tudo bem. Nem só de Power Up viverá a Princesa Peach, né? Vamos lá. Vamos lá atrás esse bicho quase que eu matei. Ah, seu porcaria. Isso aqui é que eu passe a fase, então, de pitzinha, né? De mini pit. Aí, ganhei uma estrela. Ganhei a estrela. Tomara que não seja a segunda. Seja só a primeira. Pra assim eu não ficar triste de ter perdido, ó. Viu? Realmente eu perdi uma estrela lá atrás. Muito triste isso. O Power Up que eles iam me dar... Devia ser o do gatinho, né? Pra eu conseguir subir aquela... Aquela rampa que tinha ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir no... Bangolê, bandolê. Nesse trem aí. Teleférico. Sei lá como eu posso dar um bom pra esse trem. Se eu posso dar algum nome pra isso. Então, agora aqui... É aquele negócio com chave, né? Eu tenho que pegar os itens lá atrás e voltar aqui depois. A não ser que tenha item pra cá, né? Vamos ver. Tem algum itemzinho pra cá? Tem uma coisa? Tem nada? Tem lava. E olha lá. Então, lavar e a pit. E tentar achar os itens pra poder voltar ali depois e fechar, né? Vamos pular voando. Porque esse cara se eles viram que a gente não precisa deles. A gente dá o pulão. Ó, pra ele. Vamos mudar certo aqui. Nossa, o que que é isso, cara? Ô, vai assustar sua mãe, velho. Assustou. O bicho veio do nada, brilhando, matando. Sem graça não. Tem problema. Eu tenho problema de medo. Medo crônico. Boa, 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 pit. Boa, pit. Vai, 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 vai. Aê! Essa é a pit, velho. Essa é a pit. Essa é a princesa. Choribola. Chegamos até aqui. Pegamos cinco chavinhas. Vai abrir lá embaixo. Será que eu vou ter que voltar a pé? Não me diz que eu vou ter que voltar a pé, não. Ah, eu vou ter que voltar a pé porque tá vindo um gás. Um gás do mal ali. Ah, too bad. Too bad. Nossa, velho. Eu fui até lá em cima, tuena. A tuena. Mas vamos lá. Ah, pit. Confio em você, filha. Eu confio em você, pit. Vamos ver se agora a gente consegue alguma coisa aqui mais tranquila, né? Mais de boa. Tem nada aqui, não? Aqui também não. Não tá. Tá bom, tá bom. Tá lá lento. Vai, vai, mas vá bem. Vá bem, né? Caraca, já fiquei mini pit já. Tô mini pit, eu tô lascado. Só de eu estar mini pit já é um pobrema. Pobremão, velho. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu consigo, hein? Agora eu já entendi a lógica aqui. Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que pegar esse trem e já engatar aqui a quinta marcha pra sair correndo ali e não morrer pro gás, né? Com certeza o gás ali é mortal, mortífero e do mal que tá sendo até faísca dele. Então, isso não é... Nunca será um bom sinal. Ah, velho! Teima, teima. Matei todo mundo. Então agora eu não tenho, pelo menos, mais dificuldade nenhuma quanto a inimigos, né? Vai ser só mesmo escapar da fumaça. Que parece que vai ser o mais difícil. Vamos lá. Bora, pit. Vai, pit. Vai, pit. Vai, pit. Vai, pit. Minha filha, eu confio que você consegue. Vai, vai, vai. Você não é devagar. Você não é lerda. Você não é burra. Você é esperta pra caramba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Vai, 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 pit. Vai, pit. Vai, pit. Boa, 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 boa. Conseguimos, cara. Nossa, velho. Que dificuldade. Difici demais. Difici demais. Mas é legal. É valeiro. Eu gosto assim. Eu gosto de difícil. Eu não gosto de fácil. Aí, vou lá, vou lá, vou lá. Aí, vai, pit. Vai, pit. Boa. Boa. Só pegamos uma estrela. Nem sabia onde que estavam as outras. Nem percebi onde que elas estariam. Poderiam estar. Mas conseguimos passar. É o importante pra gente. Passamos de fase. Pit linda. Parabéns, minha filha. Força das mulheres. Girl Power. Vamos ver o que tem ali pra gente, hein. Se for Toad, eu já vou fazer de uma vez. Se não for Toad, a gente, né, dá uma olhadinha primeiro pra ver o que é. Depois volta. Liberamos ali a fase. Um vulcão, mano. Nossa, um vulcão, velho. Eu já tô morrendo pra lava normal. Imagine um vulcão. Vamos ver que trem é esse. Ela é Toad. Vamos pro Toad então logo de uma vez. Vamos encarar. Quest a missão. Vamos ver se a gente consegue ou não fazer isso aqui. Vamos estudar isso aqui tudo primeiro. Nossa, tem bala. Tem esteira. Tem aquele trem de me matar ali. Uh, beleza. E quanto tempo que eu tenho? 400 segundos, né. Então dá pra pensar pelo menos. Tem que entrar ali. Já tem um lugar pra pegar ali. Já vi um pequenininho onde eu consigo pegar, né. Tá ali, ó. Tá vendo, ó. Aquele cara ali vai ser o primeiro que eu vou tentar pegar. Por motivos óbvios, né. Ele tá mais perto de mim. Perfeito. E agora eu vim pra cá. Volto pra cá. Show. Vamos correr rápido aqui pra bala não pegar a gente. Beleza. Agora vamos correr aqui rápido. Aê. Buenas. Eu voltei pro caminho, não. Aqui, ó. Aqui tinha um caminhozinho. A gente vai pegar ele. Eu tenho certeza, ó. Aí esse cara aqui vai levantar a gente. Ó, beleza. Vamos subir aqui. Não sei onde eu estou. Tô aqui em cima. Já vim aqui. Peguei mais uma estrela. Boa, Toad. E agora onde tem estrela pra gente poder pegar? Tem esse cara aqui que eu tenho que passar rápido nele. Tem esses dois. Eu vou subir num. Aí eu vou conseguir passar este caminho pra cá, né. Aê. Beleza. Aí eu ando pra cá. Olha ali. Tem uma estrela. Tem uma aqui debaixo. Como é que eu vou fazer pra pegar ela? Essa aqui debaixo que tá... Ah, tem que passar lá em cima. Já até vi. Do jeito que é pra pegar ela. Vamos ficar aqui agora. Ah, não acredito que eu caí na lava. Não acredito que eu caí na lava. Não me disse que eu caí na lava, não. Cai pra trás. Tá. Menos mal. Não foi aonde eu achei que eu tivesse caído. Mas vamos ver se eu consigo... Não. Não consigo fazer nada disso. Ou seja, voltemos tudo. Vamos voltar lá em cima de novo. Mas aqui é tranquilo. É só passar correndo mesmo. Correndinho, correndinho, correndinho. Vai, 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 vai. Tô de boa. Como é que é? Aí aqui eu entro. Não é? Isso. Aí esse cara me leva lá pra cima. Esse cara aqui vai me levar lá pra cima. Boa. Daqui de cima. Como é que é o caminho aqui? Deixa eu lembrar. Tem que ir pra onde? Tem que vir pra cá. Aqui eu espero esse cara cair e subir em cima dele. Isso. Aí eu consigo passar pra cá. Aqui eu espero que... Aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa. Ai meu Deus do céu. Eu sou muito burro. Mas pelo menos eu caí aqui, né? Vai, Toad. Vai, Toad. Aê. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, aqui tem uma estrela ou não, né? Aqui é só um caminho. Tem 207 segundos ainda. Tá quase no fim, mas eu consigo. Vamos lá. Tô no meio do tempo que eu deveria. Ter gasta, né? Vamos lá. Aqui. Boa, 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 boa. Vai cá pro final. Aê. Peguei uma estrela aqui. Aí agora eu tenho que vir pra cá. Pega esse cara aqui. E agora eu tenho que dar um jeito de subir ali em cima. Como é que eu faço pra subir ali em cima? É em cima desse cara aqui, ó. Não é um cara que quase me mata ali. É o cara que me leva cá pra cima. Depois tem que correr mais do que a bala. Pra conseguir pegar a última star. Perfeita, ó. É só ir atrás da bala aqui, ó. E agora a gente já cai aqui. E se pá, já cai em cima da estrela. Não, só dar um pouquinho pro lado. Perfeito. Passemos. Passemos, viririu. Passemos. Boa, Toad. Parabéns. Muito obrigado aí pelas essas 5 estrelas lindas. Passamos sem morrer. Isso que é importante. Se eu tivesse morrido aí ia ser triste demais. Triste demais. 5 estrelas pra gente. Boa. Boa, boa, boa. E agora vamos lá passar aquela outra fase da água no meio do céu de lava. Uma água no meio do céu de lava. Tenho até medo disso, velho. Vai ser mais difícil que qualquer outra fase de lava. Pode ter certeza. Mas vamos lá. Vamos seguir nosso caminho. Seguir nossa aventura. É um novo mundo de aventura. Onde o perigo, ele é bem maior. Mas bem maior mesmo. A pit caindo. Nossa, velho. É água, mas é água gelada. Vamos lá. A musiquinha clássica do mar de água. É muito massa. E aqui qual que é o negócio? Aqui o esquema é eu passar em cima desse tubarão marcoelo aqui. Eu podia ter nadado, né? Eu posso nadar pra fazer um monte de coisa no jogo e eu fiquei ali parado. Esqueci que eu tô debaixo d'água porque eu sei nadar. Porque eu sou a pit nadadora. Ai, ai, ai. Vamos dar uma bundada aqui pra baixo pra ajudar a gente a chegar mais rápido embaixo. Perfeito. Ali não parece ter nada não, né? Até que tem um redemoinho ali que o redemoinho com certeza não vai deixar a gente voltar, né? Então aqui eu vou dar uma bundada. Aê, aí eu pego o item. Bene é uma fatia. Aê, viu? Com certeza esse tubarão não morre pro fogo, né? Pelo simples fato dele ser um tubarão. Sai, sai, sai. Aê, boa. Vai, 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 vai. Quebra as caixas tudo ali. Peguei a estrela. Aê, matei esse bicho. Caraca, velho. Que fase louca. Que fase louquíssima. Lou castra. Lou kitchen. Agora eu posso ir pra baixo, né? Boa, boa, boa. Vai, pit. Desce aí. Sem medo de ser feliz, minha filha. Então, com uma estrela, estamos felizes. Vamos jogar umas bolinhas de fogo por aqui. Saber se tem algum item, mas não tem nada a princípio. Aparentemente. Vamos cair pra cá. Vamos com cuidado. Tem redemoinhos. Isso não é bom. Não é bom, mas não é bom mesmo, né? Vamos... Ah lá, tem um cara com a estrela ali, velho. O cara da estrela tá ali. Vamos esperar ele passar pela gente, que a gente pega... Pega a estrela. Não é isso? Ali, ó. A estrela. Vai, 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 vai. Eu não consegui pegar a estrela. Eu não consegui pegar a estrela. Você vai colocar a bola de fogo? Eu consigo pegar? Não. Peguei a moeda, mas não peguei a estrela. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Volta aqui, volta aqui. Peguei. Aqui tem mais um negócio de fogo. É importante pegar, né? Pra garantir. Bom que eu pego também em ritmo de pegar as coisas aqui. Agora eu vou pegar a estrela. Ah, não. Não, não, não. Aê, boa. Peguei. Peguei a estrela. Já tô feliz. Já posso ir reto aqui agora, então. Vai, Pete. Vai, Pete. Vai, Pete. Vai, Pete. Boa, 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 minha filha. Eu não vou nem voltar ali pra ver o que tem lá pra trás, porque eu já consegui pegar o que eu queria. Marcar o meio da fase aqui, porque é importante. Jogar a bola de fogo na água. Eu vou continuar pegando fogo quando tá na água. Essa bola de fogo, ela é sensacional. O que esses sapos fazem, né? Ah, é peixe elétrico. Com certeza é peixe elétrico. Tem até medo já. Boa, boa, boa. Tem um negócio aqui brilhando. Não sei se eu dou umas bundadas pra ver se tem alguma coisa aqui. Olha lá. Sabia, velho. Trem brilhando no chão. É alguma coisa diferente. Era só moeda, mas tinha alguma coisa diferente ali. O meu espírito detetive ainda continua. Vivo. E lindo. E eu consigo detetivicionar tudo que tiver pra ser detetivicionado. Tô até inventando palavras agora pra ficar mais difícil ainda de eu fazer esse gameplay. Então eu vou ter que ficar traduzindo o que eu tô falando. Vamos pra cá agora. Matei já a Lula. Nossa, que presidente. O presidente Lula já tá morto, rapaz. Consegui finalmente matar o presidente Lula. Vamos ver pra cá o que que tem, companheiro. Aqui, companheiro. Eu devia ter mandado a bola de fogo, companheiro. Pega essa porcaria aqui de novo, companheiro. E vamos nadar rápido aqui. Que eu vou vir pro lado de cá. Que pro lado de cá eu consigo soltar a bola de fogo. E aí eu peguei mais uma bola. Tá, mas agora como é que eu faço? Com certeza é ali pra cima, né? É aqui, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus. Que cagada. Mas que cagada bem cagada que eu fiz agora, né? Vai, 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 vai. Entra aí, entra aí, entra aí. Boa, Pitya. Uma muito boa, Pitya. Parabéns mesmo, minha filha. Você foi sensacional agora. Vamos estourar esses trens aqui, porque, né? Vai que tem uma coisa boa, vai que não tem nada. Na via das dúvidas, é melhor a gente sempre averiguar. Tem umas caixas aqui também. Vamos quebrar elas. Mesmo que não tenha nada. Ah, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Matar esses bichão aqui. Boa, matei todo mundo. Ah, 83 segundos, 82 segundos, 81 segundos. Caraca, essa fase não acaba, não? Pode acabar a fase. Eu deixo você acabar. É isso. Faz questão que você algum dia acabe. Pela dificuldade que tá sendo passar o ser. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai acabar. Agora vai acabar, agora tem que acabar. Vamos ver. Boa, menino. Boa. Tá acabando mesmo. Tem um monte de tubarão aqui ainda. Vamos ver se eu consigo não morrer neles. E é isso. Ia ser morto pela pit, né? Mas, vamos ver como é que vai ser aqui, né? Simmering Lava Lake. Ah, um lago de lava. Ah, um lago de lava. Coisa boa. Uma coisa linda de você escutar assim, né? Durante o dia. Ó, tem um lago de lava aqui. Você quer chegar nele? Chega aí pra gente tomar um banho de lava. Ó, a pit fica maneirinha, velho. Ela fica de... Oh, o que que é isso, mané? O que que é isso, mané? Ó, se eu tivesse de gatinho eu ia conseguir pular lá em cima, hein? Com certeza lá em cima iria ter alguma coisa boa. Vai, 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 vai. Vai que a lava tá chegando. Vai que a lava tá chegando. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu tomei aquele dano ali. Se eu não tivesse tomado aquele dano, não ia conseguir passar. Sinceramente. Boa, boa, boa. Agora tem uns fios da lava aqui. Uns fios de lava. Como é que a gente vai conseguir passar aqui? Eu não sei. Eu já morri. Nem sei como é que eu ia conseguir passar ali. Ai, ai, ai. Coisa boa. Coisa muito boa. Um monte de lava aqui atrás da gente. Coisa assim, excepcional. Excepcional. Intercepcional. Boa, matei, matei. Isso que é importante. Tá morta a égua. Não consigo pular daqui até lá, não. Não consigo. Não, a pitch é boa, mas nem tanto, né? Não pode também, né? Achar que a pitch vai resolver todos os nossos problemas. A gente tem que entender, às vezes, que não dá. Tem hora que não dá, velho. O pulo da gente é pouco. A habilidade da gente é menor ainda. Então, né? A gente tem que ser racional nessas horas. Racionais MCs. Vamos ver o que eu consigo fazer com essa bola de fogo. Sai daqui, meu. Sai daqui. Joguei a bola de fogo, a bola de lava na lava de novo. E ela volta, essa porcaria. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. O que eu posso fazer aqui? Quando a lava cai de vez... Ah, era só ter jogado o bumerango. Eu tinha pego naquela hora. Oh, volta pra cá, Pitcher. Aê, boa. Opa. Deixa eu só voltar a câmera pra cá. É perigueso demais. É perigueso demais. É perigueso demais. Chegando nessas áreas verdes é melhor. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Vai, Pitcher. Vai, Pitcher. Vai, Pitcher. Vai, Pitcher. Você consegue. Ah, não consegui. Infelizmente, não consegui. Mas... Tá bom. Passamos. É isso que é importante também. Passar um pouco da fase. Porque aqui realmente é um lago de lava. No meio do vulcão. Que maneiro marcamos aqui no meio da fase. Boa. Vamos jogar aqui o bumerangue naquele cara. A gente vem aqui. Opa, a lava tá subindo. A lava tá subindo. Então tem que esperar. Vamos com calma. Vamos com paciência pra gente não morrer à toa. Vou até puxar umas cartas aqui pra jogar paciência melhor. Vai, 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 Pitcher. Vai, Pitcher. Não vou pegar aquele carimbo lá porque eu vou morrer tentando pegar ele. Já tô sentindo isso. Aqui é só pratinha. E aqui tem que ser aquele marinho. Já pensou se fosse aquele marinho? Esse é bom demais, hein? Vamos pra cá. Some daqui. Ai, a lava não matou, velho. Opa, botão errado. Ai, o que é que eu vou fazer aqui? Como que eu... Parei. Vamos jogar esse cara de rumo na lava ali. Com certeza eu perdi uma estrela ali pra trás, cara. Deve ter voltado ali, mas... Fica assim mesmo. Fica do jeito que tá, porque, né, tá difícil. Tá difícil, maninho. Nossa, esses bichos de fogo aí pulando em cima de mim. Que que é isso? Que que é isso? E aí, passemos? Passemos ou não passemos? Passemos. Passemos, perdemos vida, perdemos tudo ali, mas a gente passou. Bão demais. Bão demais. Bão demais. Ah, cara. O vídeo já tá chegando nos 20 minutos. Tô meio receoso. Eu não sei se eu vou direto pro castelo e deixo esse vídeo gigantesco, caso eu não consiga passar ele de primeira. Acho que eu vou deixar esse castelo aí pro Mario, velho. E se for o último vídeo, a gente termina e encerra por aí mesmo, com o Mario. Passando ali aquela fase, já que foi o primeiro a gravar, ele tem que ser o último a gravar também, né? Quem sabe, não sei. Talvez tenha mais fases também, não sei direito. Eu nunca zerei esse jogo, né? Estou zerando aqui junto com vocês. Então, eu tô também apreensivo quanto que vai acontecer nos próximos episódios. Vocês, com certeza, já viram série em outro canal, já sabem até o que vai acontecer, né? Eu tô pagando mico aqui, achando que o jogo vai acabar e não acaba. Então, o jogo já acabou mesmo e eu tô tentando prolongar alguma coisa. Não sei. Mas, de qualquer forma, foi bem maneiro passar essas fases aqui. Só essa aqui a gente conseguiu pegar tudo e ela, pra mim, ela foi a mais difícil, cara. Esse monte de tubarão martelo aí foi bem complicado. Mas a gente conseguiu também fazer a missão do Toad lá, foi maneiro. É uma fase aquilo lá, né? Eu gastei bastante tempo nela. Mas foi tranquilo. Foi de boa, é? Espero realmente, então, que vocês tenham curtido esse gameplay. Vou parar por aqui mesmo, vou deixar pro Mario finalizar essa parada, finalizar essa treta. Pelo menos esse cartelo aqui, não sei se vai ter mais coisa pra gente. Tá bom, meus amigos? Mas é isso, então. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. O comentário de vocês é muito importante, é muito lindo, muito maravilhoso. Deixe também o seu gostei no vídeo, caso você tenha gostado desse vídeo maravilhoso, da série. Compartilhe nas redes sociais, caso você queira também ajudar aqui o canal. É isso, então. Abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!